Saudações, conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, nosso vídeo tradicional de quinta-feira, hoje repercutindo uma audiência histórica que teve lugar no Congresso americano no dia 17 de maio passado, discutindo pela primeira vez em mais de 50 anos os hoje chamados de WAPES, ou da sigla inglesa Fenômenos Aéreos Não Identificados, que são os nossos velhos conhecidos UFOs, os objetos voadores não identificados. Então hoje a gente vai analisar um pouco dessa sessão e ver o que foi apresentado e ver por que ela foi muito interessante, muito intrigante, não só pelo que ela disse, mas pelo que ela deixou de dizer. Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês porque eu queria fazer alguns apontamentos. Eu vi a sessão do Congresso americano e como eu falei, foi a primeira vez nesse século XX e há praticamente 50 anos nos fazia uma sessão discutindo esse assunto. Então atualmente nos Estados Unidos, junto aos órgãos oficiais, tem dado-se preferência a fazer um rebranding, uma mudança de nome. Ao invés de chamar de UFO, que é a sigla, o acrônimo de Unidentified Flying Object, que é o famoso objeto voador não identificado, hoje as investigações oficiais dos Estados Unidos preferem chamar de UAP, Unidentified Aereo Phenomenon, ou seja, fenômeno aéreo não identificado. A razão disso, e eu particularmente concordo, é que o nome UFO já pressupõe que é um objeto. E o fenômeno aéreo não identificado é muito mais abrangente. Ele pode estar relacionado com diversos outros fenômenos. Porém, nós vamos ver que, apesar dessa tentativa de afastar, digamos assim, a possível origem alienígena ou extraterrestre, além do terrestre, essa audiência no Congresso americano na verdade deixou realmente, me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu vi a audiência e percebi, não sou especialista em política americana, mas eu percebi que quem teve mais participação, a gente vai falar desses personagens durante a audiência, foram três deputados americanos, esse Adam Schiff, da Califórnia, esse Michael Gallinger, do estado do Wisconsin, e o senhor Krishnamurti, não confundi com o Krishnamurti, o filósofo indiano, o senhor Krishnamurti, representante do estado de Illinois, e sendo arguidos, sendo questionados durante a audiência, estava o senhor Scott Bratt, diretor de inteligência naval dos Estados Unidos, e o senhor Ronald Moultrie, subsecretário de defesa, inteligência e segurança. Essas audiências públicas são uma prática muito afora, acontece no Brasil também, quando pessoas são chamadas perante o Congresso para testemunhar acerca de algum tema de interesse público. E foi o caso dessa audiência, onde o que veio ao caso são as crescentes observações e relatos de fenômenos aéreos não identificados. Como eu disse, o que era mais comum nas últimas décadas por parte dos Estados Unidos era simplesmente negar. Porém, essa postura começou a mudar, principalmente a partir de 2019, quando nós tivemos a revelação de dois vídeos feitos a partir de aviões americanos em que óbvios foram filmados. E isso é interessante, pessoal, aqui nós vamos ver dois vídeos que foram mostrados nessa audiência do Congresso. Então, eu digo assim, não esperem nada espetacular, não esperem ver uma nave cheia de luzes, aquele negócio do Independence Day, do contatos imediatos de terceiro grau. A maioria desses vídeos mostra coisas assim muito rápidas, porém, o importante é que eles são feitos por pessoas altamente treinadas. Ou seja, uma coisa é uma pessoa que não é piloto, que não é militar, que não tem uma instrução, vê uma luz no céu e não saber identificar. Já essas pessoas, elas têm treinamento e muitas dessas observações foram feitas a partir de aviões militares, com sensores, etc. E isso torna muito importante o reconhecimento de que esses fenômenos estão acontecendo. É um ponto de virada muito importante. Mas eu queria falar um pouco da audiência em si, porque surgiram algumas coisas bem interessantes. Eu confesso para vocês que, de início, eu achei que ia ser uma coisa muito chata, que o pessoal ia vir, ia mostrar aqueles vídeos, como eu falei, que não são muito vistosos, embora sejam importantes do ponto de vista documental, mas não são muito vistosos e ia ocorrer a apresentação, questionamentos, mas o interessante é que acabaram ocorrendo algumas falas que apontaram para casos interessantes. A primeira coisa que eu vou destacar, é claro, outros falaram na audiência, mas foi o seguinte, esse senhor aqui, o Adam Schiff, que é quem estava conduzindo os trabalhos, era o chairman, ele se dirige ali ao senhor Scott Bratt, falando o seguinte, que têm sido observados objetos, enfim, com voo anormal, eu estou olhando aqui na tradução mais ou menos que eu fiz dessa audiência, e que eles parecem demonstrar que tem uma tecnologia avançada, que alguns parecem ou ficar parado enquanto tem vento, então seria um balão, que o balão ventando ele é carregado, ou mesmo que eles podem se mover contra o vento, que é outra situação, e que eles podem fazer manobras abruptas, e se movimentar a grande velocidade, sem forma discernível de propulsão, então nós vamos ver num desses vídeos que todas essas características apontam para algo muito peculiar, principalmente essa questão de ser em forma característica, ser em forma discernível de propulsão, se nós observarmos um avião, um helicóptero, enfim, nós vamos ver que existe qualquer elemento que causa essa propulsão, uma hélice, uma turbina, um foguete, não é o caso, esses objetos que foram filmados e que têm sido relatados, pessoal, há tantos e há tantos anos, chamam a atenção por não apresentarem essa característica, e então foi perguntado ao senhor Scott Bratt, se algum dos nossos, ele usou um termo dos nossos concorrentes, dos nossos competidores, possivelmente referindo-se aí aos outros países, se algum dos nossos competidores tem essa tecnologia, se o senhor sabe se algum dos nossos competidores tem tecnologia, e o senhor Bratt responde, não sabemos de ninguém que possa mover objetos sem forma discernível de propulsão, ou seja, aqui ele não está dizendo, olha, pode ser que sejam os russos, pode ser que sejam os chineses, pode ser que se... Ele está dizendo, não sabemos de ninguém que possa mover objetos sem forma discernível de propulsão, objetos que foram filmados, agora, até antes de prosseguir, eu vou mostrar para vocês um desses filmes, e aí vocês vão ver o quão problemático é, aqui essa filmagem, dois vídeos foram apresentados dessa audiência, essa é uma delas, eu vou colocar ele primeiro na velocidade normal, então você está no cockpit de um avião militar, passa alguma coisa, não dá nem para ver, está vendo? É isso aí, então se a gente for, eu vou tentar pausar aqui, ou se a gente consegue pegar o objeto aqui no pause, aqui, opa, vou tentando, opa, ali, é muito difícil, gente, eu tive que ver várias vezes também para, ó, aqui, aqui dá para ver, estão vendo o objeto aqui, que a foto processada mostra esse objeto aqui, uma esfera, um objeto esférico se movendo em velocidade vertiginosa, novamente, sem forma discernível de propulsão, como eu disse, isso está sendo feito a partir de um avião militar, quem tem fez essa observação foram pessoas treinadas. O outro vídeo que foi apresentado aqui na audiência, deixa eu puxar minha telinha para cá, ele mostra também uma observação que foi feita a partir de visores noturnos, essa sim, a partir de um navio, de objetos triangulares, que eles colocam objetos triangulares, eu confesso que fiquei imaginando que talvez pudesse ser um drone ou algum tipo de avião por conta dessa piscada, que é característica dos estrobos, dos aviões, etc. Mas, segundo as pessoas com treinamento militar que fizeram essas imagens, isso não deveria estar ali e não deveria estar se comportando dessa forma. Então, eu diria que hoje, junto com aqueles dois outros vídeos que foram mostrados sendo filmados por aviões militares e mais um outro que recentemente foi liberado, feito a partir de um helicóptero também de algumas luzes no céu, nós temos aí, eu acho que no todo, cinco vídeos, entre aspas, oficiais, que foram reconhecidos como WAPs, fenômenos aéreos não identificados pelo governo dos Estados Unidos. Então, esse questionamento do senhor Schiff aqui foi interessante e a resposta do Mr. Bratz também foi bastante interessante. Uma outra, ah, sim, claro, o Scott Bratz, o diretor de inteligência naval, ele, logo em seguida, ele diz assim, não fazemos suposições sobre a origem desses objetos, desses fenômenos. então é uma forma também de descolar e dizer, olha, pessoal, não podemos afirmar, e eu acho que é uma outra posição, podemos afirmar que é uma análise inígdida. O que a gente pode afirmar é que agora não sabemos do que se trata. Ok. Na sequência, em determinado momento da audiência, esse senhor Gallinger, Michael Gallinger, ele vai trazer à tona um acontecimento que deu muito para falar, na verdade, foi, particularmente, sobre esse tema que vai ser falado agora, eu era bastante cético a respeito disso, apesar de haver testemunhos, etc., mas o comportamento durante a audiência me pareceu que realmente tem alguma coisa diferente aí. O Gallinger pergunta, diz assim, ele faz uma colocação e pergunta. Tem sido reportado de observações de UAPs interagindo e voando sobre instalações militares. Alguns, e algumas dessas instalações militares alojam armas nucleares. Em um desses incidentes, um desses incidentes ocorreu na base de Malmstrom, fica no estado de Montana, onde 10 ICBMs, ICBMs são mísseis balísticos intercontinentais, cada um desses mísseis carregava uma carga de 800 kilotons, só para vocês terem uma ideia, a bomba que destruiu Hiroshima tinha a potência de 15 kilotons e cada um dos 10 mísseis tinha uma bomba ou uma carga de 800 kilotons, então 10 ICBMs do tipo Minuteman 1 ficaram inoperantes ao mesmo tempo, enquanto do lado de fora da base era visto um globo vermelho brilhante sendo observado. Ele pergunta daí, ele está se referindo aqui, pessoal, só para dar um contexto, a esse chamado incidente de Malmstrom, ele aconteceu no dia 16 de março de 1967. Então, alegadamente, o testemunho que se tem, um dos testemunhos do capitão Robert Salas, que já estava reformado, já teve inclusive aqui no Brasil falando sobre isso, que eles estavam um silo, um silo de mísseis nessa base de Malmstrom, eles estavam a cerca de 30 metros abaixo num bunker e o Robert Salas era uma das pessoas responsáveis pelo disparo dos mísseis caso, enfim, houvesse essa ordem. E ele recebeu uma ligação do lado de fora de um guarda muito assustado dizendo, olha, tem um objeto aqui, uma luz vermelha brilhante e logo em seguida os 10 mísseis ficaram inoperantes. Havia um painel com 10 luzes verdes, elas passaram a vermelho mostrando que os mísseis não estavam funcionando. Então, isso aconteceu, teria acontecido em 1967 e aí o Gallagher ele pergunta para o Scott Bratz dizendo, você pode comentar algo sobre a exatidão desse relato? E o senhor Scott Bratz responde, esses dados não estão de posse da UAP Task Force. mas você não sabia replica o Gallagher que existem dados, você sabia que existem dados em algum lugar e ele disse, tenho ouvido falar de histórias, mas não ouvi dados oficiais sobre o acidente de Malmström. Porém, a forma como foi colocada, você sabe que essas pessoas estão sob juramento, elas foram descobertas que elas deram uma informação falsa é perjúrio. Então, a forma como ele tentou escapar da pergunta deixou realmente um ar muito suspeito de que se tem sim algum tipo de informação ou de investigação a esse respeito. O outro congressista, outro deputado, o Cristina Murthy, ele faz uma colocação interessante, primeiro ele pergunta se eles, o pessoal dessa força de investigação tem alguma parte de um objeto que tenha caído, o que ele nega, disseram que eles não têm nada que não seja de origem terrestre. O interessante é que quando se diz eles, eles não estão falando o governo americano, eles estão falando essa força-tarefa que está presente diante daqueles deputados, não quer dizer que outras instâncias em outra parte do governo não saibam de outra coisa, inclusive uma reclamação aqui do mesmo deputado, dizendo que parece que não tem coordenação com outras agências, então essa é a questão. Em seguida, o Cristina Murthy pergunta sobre objetos na água, sob a água, isso é uma coisa já reportada sobre os chamados objetos submarinos não identificados, os OSNIs. Há relatos, enfim, de viagens marítimas, desde o tempo das caravelas, onde luzes passavam às vezes até por baixo dos barcos, dos navios, e é interessante que essas perguntas, gente, não são aleatórias, a gente tem que imaginar que eles são deputados que têm assessoria, a gente vê, por exemplo, do que aconteceu no Brasil, nas audiências públicas, os senadores que participavam das audiências eram orientados, que tipo de pergunta fazer, etc. E ele pergunta especificamente sobre isso, sobre objetos sob a água. E a resposta do Brach é bem enigmática, ele diz assim, ele respondeu que isso poderia ser melhor respondido em uma sessão fechada, e os dois imediatamente encerram o assunto. Ou seja, parece que é informação, mas não podemos falar nada aqui, agora, ao que aparentemente o Krishnamurti ali entende, ou acata e para. O interessante, pessoal, que esse comportamento, apesar, como eu disse, dos vídeos não serem lá muito vistosos, essa sessão me pareceu que ela revela muito mais pelo que ela não disse do que pelo que ela disse. O governo americano, no passado, já conduziu projetos de investigação, um deles, o famoso projeto Blue Book, vem lá de observação dos anos 50, enfim, na tentativa de investigar o fenômeno. Porém, essa investigação levou à conclusão que o fenômeno não existia. Embora, e aí, tem toda uma histórias, enfim, questões sobre esse projeto. Muita gente perguntou, puxa, mas não é isso mais uma cortina de fumaça? É difícil dizermos, pode ser que alguém atribuiu ao trabalho alguma agência e que eles vão trabalhar com aquela quantidade de informações. Eu não acho uma coisa menor o fato de simplesmente esses vídeos terem sido reconhecidos como autênticos. pelo governo americano de forma oficial, porque mostra que realmente alguma coisa está acontecendo aí, como muita gente já tinha falado. Porém, o comportamento durante essa oitiva aí no Congresso americano me pareceu realmente mostrar que não se está disposto a falar tudo que se sabe a respeito disso. Há uma grande preocupação, óbvio, por parte do público americano, com a origem desses objetos. Durante a Guerra Fria, havia o temor de que os soviéticos pudessem desenvolver uma tecnologia superior dos americanos e pudessem enfim, ter vantagem num conflito. Hoje nós vivemos num mundo que é um pouco diferente, onde não é mais só, não temos mais a União Soviética, temos a Rússia, inclusive nesse momento em guerra com a Ucrânia, mas temos outras potências, como o exemplo da China, que poderia estar trabalhando com tecnologias aí que não se conhecem. Porém, até onde eu sei, mesmo não sendo especialista, mas eu me considero uma pessoa razoavelmente informada nesse campo, que nenhum tipo de tecnologia atual, nenhuma forma de armazenamento de energia, nenhuma forma de propulsão possa ser de propriedade dessas que foram registradas de propriedade de Estados Unidos, de Rússia, de China, de Índia, Inglaterra, Alemanha, França, quem quer que seja. Então, ficou em um grande ponto de interrogação, mas ao mesmo tempo ficou um campo aberto para que se aprofunde. É lógico que, novamente, pessoal, nós aqui no canal Realidade Fantástica, a gente tem procurado fazer uma abordagem desse fenômeno de uma forma, se não científica, pelo menos jornalística, porque é inegável que nós estamos diante de algo muito complexo, um fenômeno social que envolve imaginário coletivo, envolve pessoas que querem inventar histórias e buscar fama e dinheiro com elas, envolve pessoas alucinadas, uma série de coisas. Ainda assim, mesmo tirando todos esses fenômenos, é possível que restem alguns realmente autênticos desses que são agora, renominados como WAPs, fenômenos aéreos não identificados. Então, esse vídeo foi para tentar sumarizar para vocês o que foi essa audiência pública do Congresso, lembrando sempre que deixo você o seu comentário aqui, o que você achou, que informação que você tem, que a gente gostaria muito de saber. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui e se tivermos mais novidades, voltaremos a esse tema analisando e vendo que tipo de nova informação surgiu a esse respeito. E agora, antes de você sair desse vídeo, acompanhe o nosso recadinho aqui no final que nos ajuda bastante. Até mais! O canal Realidade Fantástica lança, com exclusividade no Brasil, o curso Blavatsky para Leigos. Totalmente online, nele você conhecerá, de forma simples e didática, por meio de dez aulas, os principais ensinamentos de Blavatsky e a verdadeira biografia mística desta, que é considerada uma das maiores figuras da história do esoterismo. O curso oferece ainda vivências práticas que possibilitam integrar este conhecimento privilegiado. Aproveite o preço especial de lançamento e conheça o curso por meio do link na descrição deste vídeo. E seja bem-vindo a uma fascinante descoberta. e aí o curso